Eu estou aqui com o Estatuto do Ramaz, que diz o seguinte em um dos trechos, em um dos artigos. Os judeus nunca ficarão contentes, tampouco os cristãos, ao menos que se siga a religião deles, saberdes que não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo, uma farsa. O povo palestino é muito importante para que se brinque com o seu futuro. Essas pessoas aqui assinaram o manifesto pró-Ramaz, todos do PSOL, PT, todos do PCdoB. De repente, lá atrás, ficaram comovidos com a história, é um povo muito sofrido. Não há dúvidas sobre isso. Mas e agora, que entraram numa reunião, uma festa, organizada por brasileiros e atiraram a esbo de graça, jogaram, senhor presidente, granadas, decapitaram bebês. Uma moça que estava lá nessa festa foi incendiada. Isso é terrorismo. Com arma, com liderança, incendiando o povo, estuprando, matando. Três brasileiros já encontrados mortos. E Deus queira que não tenhamos mais. Esses deputados aqui, majoritariamente do PT e do PSOL, deveriam vir a público, pedir perdão para a nação, pedir perdão para o Israel e retirarem a sua assinatura do manifesto pró-Ramaz. Esses dias, um membro do governo se regozijou, dizendo que estava chamando Guinness Book pela prisão de 1.500 pessoas, simultaneamente. Pessoas que tinham Bíblia aí e bandeira na mão. Eu convoco o Exército Brasileiro e ao governo federal, senhor presidente, que usem essa mesma coragem. A Elã e Israel, façam prisão de 1.500 terroristas lá. Não é braço forte, mão amiga? Não se regozijaram por fechar, fazer cerco, perfídia contra brasileiros? Nunca vi na minha vida pombinha da paz, abraço, caixa de bombom, vestir branco, ou cantar em Medine, resolver alguma coisa. Então, ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que o senhor utilize toda a força necessária para destruir aqueles que destruíram, que atacaram inocentes civis que estavam celebrando a vida num evento de música com judeus, com árabes e com cristãos, proporcionado por um brasileiro.